Será que no capítulo 15 do mangá veremos que existem outras Shinju vindas de outras aldeias? Esse será o tema do vídeo de hoje. Só que antes de começar eu vou pedir para os inscritos do canal já deixar o seu like. Família, o like é importante porque ajuda na recomendação do vídeo e do canal. Quanto mais like tiver no vídeo, mais o YouTube recomenda e o nosso canal cresce. Vou deixar uma meta de 1000 likes, eu conto com vocês. O tema deste vídeo é uma sugestão do Dupla de Sete, que disse Partindo do princípio que apareceu uma Shinju com base da Vila da Areia, é possível que apareça mais Shinju correspondente a moradores de outras vilas? As Shinju são os novos vilões do mangá do Boruto 2 Blue Vortex. Eles são uma classe completamente diferente de inimigos. Em Naruto tínhamos a poderosa Akatsuki, que era um grupo de ninjas renegados que se uniram como propósito de destruir todo o mundo ninja. Podemos dizer que os seus destaques eram Mitachi, Pen, Obito e Madara. Digo isso porque éramos personagens mais fortes e também os mais populares entre os fãs. Só que esse grupo de vilões foram substituídos pelos Otsutsuki. A primeira Otsutsuki que conhecemos foi a Kaguya. A forma como ela apareceu foi bem confusa e eu não gostei. Eu acho que era melhor manter o Madara. Depois disso veio o Momoshiki e o Kinshiki. E mais pra frente, o Ishiki. Ishiki que também era o Jigen, líder da organização Kara. Em Kara tivemos personagens como Delta, Boru, Koji e etc. Resumindo a história, todos eles foram derrotados graças ao trabalho em equipe dos ninjas. Qualquer um desses Otsutsuki que eu mencionei anteriormente são extremamente poderosos. E não é exagero da minha parte dizer que eles venceriam qualquer ninja humano em um mano a mano. A exceção aqui é o Naruto no modo Barion. Como sabemos, o objetivo dos Otsutsuki é usar a 10 caudas e todas as vidas de forma humana de um planeta para criar a árvore divina. Depois disso eles colhem e consomem o fruto do chakra. Como eu disse antes, particularmente não gostei dessa troca. Por mais que os ETs sejam mais fortes do que os ninjas, creio que os integrantes da Akatsuki eram um grupo de personagens muito mais coesos e também descolados. E aí, qual é a sua opinião sobre esse tema? Comenta aqui embaixo. Daí veio o mangá do Boruto 2 Blue Vortex e surgiu uma nova classe de vilões, as Shinju. Seu líder é Jura, que na verdade é a personificação da própria 10 caudas. Inclusive, uma tese que eu acertei aqui no canal. Pra quem não entendeu, o Jura é esse monstrengo que está aparecendo aí na sua tela. Só que agora ele se desenvolveu e é capaz de raciocinar por conta própria e ter os seus próprios objetivos. No campo de batalha, Jura mostrou que é um ótimo sniper, sendo capaz de aplicar um tiro certeiro no Boruto. Quase que o filho do Naruto foi de F. Além disso, Jura é um arquétipo de Shinju diferente. E também temos os seus aliados. A forma que essas árvores divinas ganham vida é diferente. Se, por um lado, Jura evoluiu passando de uma besta de caudas monstruosa para uma besta humanoide que pensa e tem os seus próprios objetivos, os seus aliados vêm para esse mundo através das Garras Sujas, que são criaturas que devoram humanos e as transformam em árvore. Aí nasce uma Shinju, que é o reflexo dessa pessoa que foi transformada em árvore. Casos do Hidari, Matsuri, Mamushi e Ryu. Seus pares são Hidari Sasuke, Matsuri Moji, Mamushi Bug e Ryu Shinki. Essas Shinju, assim como Jura, também são capazes de refletir e pensar por conta própria, tanto que cada uma delas traçou o seu alvo em particular. E a que não custa lembrar, Hidari Visa Sarada. Matsuri tem como alvo o Konohamaru e o time 10. Mamushi Mirou Naida. Eu fiz um vídeo listando os 5 possíveis alvos do Ryu, que é o clone do Shinki. Se você ainda não assistiu, assim que acabar esse vídeo aqui, eu peço que confira. Mano, eu tenho certeza certeza que você vai gostar. Eu vou deixar o link desse vídeo fixado no topo dos comentários e também no card final. Dito isso, será realmente possível que outras pessoas de outras vilas tenham sido afetadas pelas Shinju? Existem mais pessoas transformadas em árvores por aí? A minha resposta particular para essa pergunta é sim. De fato, existe uma boa chance que pessoas de outras aldeias já tenham sido transformadas em árvores. E se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, porque dessa forma vocês não perdem vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos 2 vídeos de Boruto toda semana, então se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada. Mano, pare e pensa. O Sasuke foi transformado em uma árvore perto do seu esconderijo. Muito provavelmente a Amoji foi transformada em uma árvore em Konoha. Buggy foi transformado em uma árvore no esconderijo do Koji. E dá pra dizer que este local é muito longe de Konoha e também do esconderijo do Orochimaru. E soma-se a isso o fato do Shink ter sido transformado em uma árvore lá na aldeia da areia. Levando tudo isso em conta dá pra dizer que temos uma boa base para afirmar que mais pessoas foram transformadas em árvores em outras vilas, como a Vila Oculta da Névoa, Pedra e etc. O que pra mim seria bem interessante, mostra que as Garras Sujas é um tipo de praga fora de controle, e que as Shinju são uma ameaça global, não apenas para Konoha. Com isso, dá pra gente imaginar que mais ninjas clássicos, como o Gaara, tenham uma participação mais relevante nesse arco. E é bem provável que no capítulo 15 do mangá do Boruto 2 Blue Vortex, a gente já tem essa resposta. Imagina só, uma Vila após a outra entra em contato com Konoha, relatando os ataques das Garras Sujas e que mais pessoas estão sendo transformadas em árvores. Os ninjas de outras vilas que podem ter sido transformadas em Shinju é o tema pro nosso próximo vídeo. Pra você não perder, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Mas vale ressaltar que existe uma chance da pessoa ser transformada em uma árvore e, necessariamente, não nascer uma Shinju. Vocês se lembram daquele ninja que salvou a Sarada? Até agora, nenhum clone deste personagem foi apresentado. Claro que existe uma boa chance de uma árvore divina oriunda desse cara aparecer, só que até agora nada. O que eu quero dizer com isso é que pode ser que algumas pessoas que foram transformadas em árvores não se transformem numa Shinju. Talvez apenas as pessoas mais fortes e resistentes estejam aptas pra isso. Mano, eu espero respostas no capítulo 15, que será lançado no próximo dia 20 do 10. E aí, gostou do vídeo? Você acha que existem em Shinju em outras vilas espalhadas por aí? Qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. E pra eu saber quem assistiu do início ao fim, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou a palavra soco. Aqui é o André e até a próxima.